Música Olá, começa agora mais uma edição do jornal Panorama, sua fonte de informações sobre o Parlamento do Capixaba. E hoje você vai ver em destaque Intervenção em hospital público do Estado é debatida em CPI dos Empenhos. O Frente Parlamentar quer informações sobre a qualidade dos combustíveis vendidos no Estado. Comenda Rubem Braga é entregue a 29 escritores Capixaba. Música Trabalhos em plenário. Na última sessão ordinária da semana, a redução de taxas para habilitação e o controle de trânsito no interior do Estado são destaques. A repórter Gabriela Zorzal tem as informações. O plenário aprovou durante a sessão ordinária desta quarta-feira seis projetos. Entre eles, está um projeto de lei complementar do governo que cria uma unidade regional de trânsito no município de Santa Maria de Getibá, que fica na região central serrana do Estado. O objetivo desta nova unidade, segundo a justificativa do Poder Executivo, é atender melhor os usuários desta região, que já possui uma frota de mais de 27 mil veículos. A deputada Janete de Sá já havia feito uma indicação sugerindo ao governo do Estado a criação desta nova unidade. Eu me sinto muito feliz por ser prestigiada pelo governador do Estado, de mandar uma matéria que nós, junto com o prefeito da cidade, discutimos com ele, também com a participação do vereador Clóvis Brown, que é da região e que trouxe para a gente essa demanda, essa grande demanda do povo de Santa Maria. O plenário também aprovou o projeto que reduz a taxa para a renovação da carteira de motorista. O valor cai de R$ 188,00 para R$ 150,00. A matéria também inclui uma avaliação de reciclagem para os motoristas que tiverem a habilitação caçada em um valor médio de R$ 80,00. Atualmente, esta avaliação é feita por autoescolas credenciadas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. CPI dos Empenhos da Saúde recebe diretor interventor do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Anselmo Dantas explicou aos deputados a intervenção à unidade hospitalar imposta pela Secretaria de Estado da Saúde. A própria Secretaria de Estado ofereceu possibilidades de ajuste na condução do contrato. E como não houve uma resposta positiva, clara e concreta do IAPMESP, e isso acabou encaminhando para um processo de intervenção que é uma medida mais dura, mais excepcional e mais brusca. A Secretaria de Estado precisa de um prazo mínimo de 180 dias para fazer as providências que já foram apontadas, que é fazer o cancelamento, a abertura de um novo edital para a contratação de uma nova organização social. Então, assim, é necessário para que o Governo do Estado adote as medidas com a tranquilidade necessária e manter o hospital funcionando em uma condição que possa servir a população do nosso Estado. Foi bastante produtivo as informações que ele trouxe e vai estar nos passando um relatório dessas despesas, desses pagamentos que houve lá, para que o relator dessa CPI possa estar melhor orientado quanto à questão de pagamentos, de desempenhos. Então, muito importante a presença dele aqui hoje. Deputados apuram denúncias de combinação de preços de combustíveis. A qualidade da gasolina vendida no Estado também está sendo investigada. O PROCON vai investigar a composição da gasolina vendida na região metropolitana da Grande Vitória. A decisão foi tomada em mais uma reunião da Frente Parlamentar, que investiga o aumento abusivo do preço dos combustíveis no Estado. Existe uma diferença de preços substancial em determinadas regiões do Estado, e até mesmo dentro do mesmo município. Isso é fruto de denúncias que motivou, inclusive, a formação da frente. Nós precisamos verificar se, de fato, o combustível que está sendo fornecido no Estado do Espírito Santo, ele está, ele não está adulterado, qual é a composição dele, por que essa diferença de preço, se por um acaso está havendo alguma sonegação fiscal. Então, por conta dessas questões, é que é importante que o PROCON fiscalize, para que o consumidor não seja lesado. A diretora-presidente do PROCON, que participou da reunião, disse que a medida pode ajudar a explicar a diferença no valor praticado em diferentes postos. Os nossos fiscais estão certificados pela Agência Nacional de Petróleo a fazerem, e isso não é recente, esses testes com segurança, com qualidade, e apresentar os resultados desses testes à Frente Parlamentar, para que, a partir desses resultados, ela possa tomar aí as suas conclusões. O titular da Delegacia do Consumidor também participou dos trabalhos da Frente. Diogo de Freitas disse que a Delegacia investiga a suposta combinação de preços entre postos, mas, para não prejudicar os trabalhos, não revelou os municípios investigados. A Delegacia do Consumidor já vem há algum tempo verificando a procedência de diversas notícias, denúncias anônimas, requisições do Ministério Público, no sentido de uma possível combinação de preços. Até então, ainda estamos em fase preliminar de investigações, para ver se, de fato, há essa combinação de preços entre os empresários. A Frente ouviu representantes da BR Distribuidora. O gerente comercial da empresa não revelou o preço de venda da gasolina aos postos, mas se comprometeu a repassar a informação de forma reservada à frente. José Carlos Freitas disse que as distribuidoras não interferem no preço praticado pelos postos. As práticas comerciais, do que se pratica lá no preço-bomba, não tem nenhuma ação da BR Distribuidora, nós, nessa formação lá na ponta. O que eles fazem lá na ponta, talvez seja uma redundância de circunstâncias locais. Nós não interferimos nisso. A Frente Parlamentar também decidiu solicitar à Secretaria de Fazenda que investigue denúncias de sonegação fiscal praticada por postos. Duplicação da BR-101. Parlamentares querem confirmar se a empresa responsável pelas obras está adotando as medidas ambientais necessárias. A reunião da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização das Obras da BR-101 debateu o encontro do colegiado com o IBAMA, em Brasília, realizado na última semana. O objetivo da agenda foi tratar das licenças ambientais para a duplicação da rodovia federal, que corta o Espírito Santo. A reunião com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente foi uma atividade conjunta do colegiado da ECO-101 com a Comissão de Infraestrutura e contou com a participação de deputados das duas comissões. O que foi apresentado pelo IBAMA foi que a nossa BR-101 é dividida em dois trechos, o sul e o norte, e que esse trecho sul, já por uma questão de um projeto do DENIT, o antigo DENIT, que depois passou para a ECO-101, já está num trecho mais avançado de processo. E que o trecho norte, eles não teriam protocolado nem ainda o pedido de licenciamento prévio. O que foi hoje protocolado pela ECO-101 foi um questionamento a esses dados falados pelo IBAMA, pela presença do IBAMA, dizendo que eles têm cumprido sim e têm tragos, toda a celeridade desses processos de licenciamento ambiental. Então nós agora deliberamos a gente aguardar e pedir e solicitar esses documentos ao IBAMA para que eles mandem para a gente essa documentação de que se há ou não pedido protocolado para que a gente confronte esses documentos com os documentos da ECO-101 e aí posteriormente a gente possa fazer aqui uma convocação da empresa juntamente com a nossa bancada federal, um convite aos nossos senadores, aos nossos deputados federais, que a gente pode fazer um grande movimento de explicação, sabe, e de transparência ao povo capixaba. Durante o encontro, os membros da comissão especial também decidiram aprovar a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias. A decisão depende agora de análise do plenário. Literatura capixaba em festa. Legislativo presta homenagem a escritores do Espírito Santo. Rubem foi alvo de inúmeras represálias políticas. Atuou no jornalismo fazendo suas autocríticas. Um sopro de poesia, prosa e versos no clima normalmente formal das atividades legislativas em plenário. Esse foi o tom da sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa para a entrega da comenda Rubem Braga a 29 autores capixabas de obras literárias dos mais variados gêneros. A execução de música clássica pela Camerata do SESI trouxe mais emoção à homenagem aos escritores. As menções e memórias sobre Rubem Braga foram muitas e até um resgate da trajetória do cronista capixaba feito em Cordel. Eu gosto sempre de fazer literatura de Cordel, principalmente homenageando algumas personalidades que ajudaram a fazer, que ajudaram a fazer crescer o Estado do Espírito Santo. E na área de literatura, hoje a homenagem é Rubem Braga, então eu já havia escrito nos 10 anos de morte de Rubem Braga um livreto de Cordel sobre ele. Nos 20 anos também. E agora a deputada me pediu que falasse alguma coisa sobre Rubem Braga. Sou poetisa e por isso tenho singelo fulgor em transmitir para o mundo mensagens de muito amor. Eu vou falar num cronista que foi um grande escritor. Na cidade de Cachoeiro, do Itapê-Mirim nasceu. Em 913, este fato aconteceu. Dia 12 de janeiro, Rubem Braga apareceu. Tomava banho de rio, roubava frutos, aquelas coisas, né? Trabalhava futebol, no meio da rua, enfim. Infância normal de menino no interior, cidade pequena. Familiares de Rubem Braga participaram da solenidade. Reconhecidamente as pessoas que receberam a comenda do meu tio são pessoas notáveis e mereceram realmente receber. Eu acho que é um dia de felicidade para toda a família. Foi um congraçamento da cultura capixaba por ter homenageado uma comenda Rubem Braga. Essas figuras tão fantásticas do nosso estado. São os nossos escritores, né? Dia 27 de julho é o dia do escritor. E nós comemoramos hoje com essa linda sessão solene. Eu te amaria de um amor tão complicado, apaixonado, brasileiro e chato que sumirias de mim em uma esquina de São Germão deixando-me apenas de lembrança a úlcera de teu estômago doendo e ardendo para sempre em meu desatinado coração, Lili. O Jornal Panorama de hoje termina aqui, mas amanhã a gente volta com mais notícias do Parlamento Capixaba. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho